3, 2, 1 Com vocês e pra vocês, a mega surpresa de hoje! Vou poder, vou voar, e o céu vou continuar, e o céu vou continuar! 3, 2, 1 Onde os bosques e segredos, e as montanhas imersidão, avançaram os circunstânios, e os centros que se vão. 3, 2, 1 Onde os bosques e segredos, e os centros que se vão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.